Você pode construir seus estudos muito antes do que imagina. Estão no ar os programas de Física, Geografia, Química, Matemática, Biologia e OSDB do Telecurso Segundo Grau. Acompanhe as aulas pela TV e estude pelos livros. Seu esforço vale a pena. Telecurso Segundo Grau. Funação Roberto Marinho. Funação Bradesco. 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 Funação Bradesco O Exército colocou em funcionamento a Escola de Administração, situada em Salvador, Bahia. Você que é formado em Administração Informática, Direito, Economia, Estatística, Ciências Contábeis ou Magistério, você pode se tornar oficial do Exército. E após um ano de curso, você será primeiro-tenente, como eu. Escola de Administração do Exército, uma nova opção. Copa do Mundo, dia 9, sorteio da Copa. Quais os primeiros adversários da nossa seleção? Direto de Roma, ao vivo, sorteio da Copa. Sábado, dia 9, duas da tarde, Copa do Mundo. Oferecimento Molho Tarantela da Arisco. É só abrir, provar e gostar. Hambúrguer sadia ou hambúrguer do barulho. Banco Itaú. O Itaú está onde você precisa. Hidratante Monange. Depois do sol, sinta na pele a emoção do hidratante Monange. E cerveja Brama Shop. Brama é Brama, você sabe.